Olá, seguidores sedentos por fofocas! Aqui é a Rainha Amar, digo, Paula Bracho! Justiça, leve, pare-se pra mergulhar no mundo do complexo, onde segredos sombrios e escândalos estão enterrados. Como sua fonte definitiva pra todos os detalhes mais suculentos, eu, Paula Bracho, estou aqui pra trazer as últimas novidades e fofocas quentes da nossa cidade de intrigas. E como a vida no complexo nunca é previsível, vocês podem ter certeza de que Paula Bracho estará aqui pra manter vocês atualizados sobre todos os detalhes emocionantes e as fofocas mais quentes. Mantenham seus ouvidos afiados, queridos leitores, porque esta cidade sempre tem surpresas na manga. E por fim, um beijo da Paula Bracho, a fofoqueira número um da cidade do complexo.